A Fiat, lança de forma oficial, o novo 500 no Brasil. O compacto chega em versão única de acabamento e 100% elétrico, neste vídeo eu vou te passar tudo sobre o Fiat 500, tecnologia, motorização, dimensões, preço, e as concessionárias que estão aptas a oferecer o novo elétrico no Brasil. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que deixe seu like e se inscreva no canal, é muito importante para nós. Estamos aí com uma meta de bater 50 mil inscritos se possível até o final deste ano. Conto com a ajuda de todos. Obrigado. A Fiat, lança de forma oficial, o novo 500 no Brasil. O compacto chega em versão única de acabamento e 100% elétrico. Maior, mais largo e mais espaçoso que o antecessor, o 500 mede 3.623 milímetros de comprimento, 1.683 milímetros de largura, 1.527 milímetros de altura e 2.322 milímetros de distância entre eixos. A plataforma, batizada de MiniBev, é totalmente nova e foi desenvolvida especialmente para veículos elétricos. Mecanicamente, destaque para o conjunto elétrico protagonizado pelo motor de 87 kW, propulsor de 118 cv de potência e 22,4 kgfm de torque, alimentado por uma bateria de até 42 kWh, suficiente para entregar até 460 km de autonomia. Para o proprietário que preferir carregar em casa, ele é compatível com tomadas de 110 volts e 220 volts, levando em média 14 horas. E, caso quiser o all-box, o modelo é recarregado 100% em até 4 horas. O compacto recarrega 80% da bateria em apenas 35 minutos, nas estações de 85 kW. Como todo carro elétrico europeu, utiliza uma tomada Combo CCS Tipo 2, a mais comum nos pontos de recarga rápida no Brasil. No interior, destaque para o volante de apenas dois raios revestido com couro ecológico, quadro de instrumentos totalmente digital de 7 polegadas, central multimídia de 10,25 polegadas com espelhamento sem fio para smartphones, variedade de porta-objetos e painel com revestimento na cor da carroceria. Chama atenção ainda o botão elate, que abre as portas e substitui as tradicionais maçanetas internas de puxar. No quesito direção, o 500 tem três modos, normal, rende e sherpa. Quando utilizado a opção rende, o mesmo trabalha somente com acelerador, fazendo com que o veículo pare quase instantaneamente ao tirar o pé do pedal. No modo sherpa, há maior rendimento da bateria. Quando acionado, algumas funções são limitadas para priorizar a economia, como no caso do acondicionado. que é desligado e a velocidade não passa dos 80 km por hora. Interessados já podem reservar o modelo. Desembarca neste primeiro momento em versão única Icon, topo de gama, com preço sugerido de R$ 239.990. A princípio, apenas 10 concessionárias estão aptas a oferecer o elétrico no Brasil, sendo Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, disponível nas cores branco, cinza, preto e verde. A garantia da bateria é de 8 anos ou 160 mil km. Para o carro, a cobertura é de 3 anos. A expectativa da marca é vender 120 unidades até o final do ano. E aí, curtiu? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito. Assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. E também quero ouvir a sua opinião, deixando aqui embaixo nos comentários. Então é isso pessoal. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho